Fica conosco, fica com o Rádio Gumbel Gosto-me isso mostra que todo mundo tem a potência Fábricas líricas montado na garganta Força incomparável, suma-atômico e elefante Xôman tudo nome, só com o xôman de mutante Se exploram em talento, simplesmente nasce adiante Mas com cautela, porque vira é tarde para ser Dei andar de chão de nota até nas esquinas de futecer Nunca vai ser boda, nunca invita nascer prato Você tem a longa vida de mil sete tipo gato Pelo preto, fino e iúdio, verde e castanhado Sinónimo de diabo, algo mofonado Perfeito para macumba, leva a vida de inimigos Gosto em cena top, todo mundo torna amigo Só que minha memória me antevesse, costuma gelo Na bojuga, um canaquei, a bostudo e pesadelo Sorriso, nem a cara, nem a coça, só feitiço Inveja porque um gajo cumpre mais um novo piso E assim na bei, na busca novos, horizonte Na escala, monte, na passaponte, nem passado e a ronte Coragem para presente-se, em esperança e para o futuro O microfone em alenterra e ouço um dia em quem nas cura A ambição da dana ou na história mostra tudo Mas um cheiro sem ambição Já se é preso nesse mundo Limite na visão, na pensamento até na ação Mente vulnerável, tem medo da opressão Mas atenção, nem planeta rap em a missão Capitã e a frequência Ora viva, não mantenha as hermandade para todos Bós que está ligado conosco Mas um dia as nossa de volta nesse espaço de 10 minutos Suma que não fiz a manga de tempos, não fala o nome Tem o J-Flex ali no espaço jovem Está ali conosco, corpo e alma Restos são Capitã e a frequência toma toda a informação Não não bapapia que eles Sobre-se carreira musical Ele está ali na Marrocos Musical que tal O disxamito vai por cena mais real Que tal o grita a Mas isto não faz sentido o sexo a nível de rap na Comercial Capaz Internet Na vertente espiritual E não só Mixtape Revolucionária Ok, nós estamos ali no papel com o J-Flex J-Flex, seja bem-vindo E está à vontade Nós estamos ali na Jumba É sobre-bo Tendo em conta O que você está fazendo ultimamente E é um grande sucesso com a bolança Que Gintz adora A mensagem que você lança para a sociedade E seja bem-vindo ao espaço jovem Botar Cláudio, botar Guiné-Bissau E comunidade guinense Para todo o canto do mundo E já J-Flex Em direto com o Cláudio E ali Nós não fazemos parte Não entendo para a música Ok, como aqui surgiu esse amor para a música Ou, sobretudo, não está a falar Rap? Rap surgiu... Bom Não podia falar assim Digamos Um bocadinho apertado para mim Porque E Judã E Judã Estou a ouvir artistas Artistas tipo Americanos Que te canta hip-hop Que te canta rap E aquilo a Judã Eu, num momento difícil Cenas que te canta Coisas que tenho ligado A ver A ver com a comunidade Cenas que não te passa E assim E assim que a música surgiu E depois Vim a tentar fabricar também Para além de consumir Vim a tentar fabricar mesmo Para quem te consumir Bom Na minha investigação Que eu estava fazendo na internet Sobretudo Para procurar talentos De Guiné-Bissau Que está Que te lança esses trabalhos Na internet Bom, eu tenho que ver esse tema Mente revolucionária E isso é uma surpresa para mim Enquanto eu Não consigo Com toda a canta final Vou te cantar Para ouvir música Eu sou uma Jay-Z Eu, a manga deles Eu te falo Como a gente tem Ou tem um bocadinho Da aparência com Jay-Z E Mente revolucionária E faz parte de E uma faixa Que faz parte De minha primeira mixtape Que me dá título De ritmo e poesia E uma música Que está para piacir Sobre a minha vida E a minha maneira Do meu mundo E a minha maneira De intervir na sociedade E que é um misto Para a música E aquilo a gente chama Mente revolucionária Para ver o que é Ritmo e poesia Porque E uma das definições Que te dá a rap Ritmo e poesia Num momento Te tem ritmo Que batidas Que instrumental E tudo mais E para outro canto Te tem música Te tem versos Que poemas Portanto E uma definição Que a manga deles Está a considerar Como uma definição Mais lógica para rap É como Dando o próprio título De ritmo e poesia Sim inventação E rap e rap O que mais está a preocupar Na música? O que mais está a preocupar Na música E fazer bom trabalho Fazer bom trabalho Fazer bom trabalho Independentemente De o que é que alguém Pude pensar O que é que alguém Pude falar Mas a gente tenta Foca sempre para fazer Para escrever cenas Que não tocam Não que não tocam guinte Se bem tem coincidência E toca guinte E fazer rito Fazer cultura Paixão É muito bom Mas é importante Para fazer cenas Um momento revolucionário É aquilo E na crítica Mas com amor E um crítica Com amor Embora um crítica Não podia falar assim Duro Mas com amor E assim Bom Não vai ouvir outra música Que eu falo Quarenta barra Antes de ouvir Como você fala Quarenta barra Na quarenta barra Individiu Cada estrofe Tinha dez linhas É como andam pulo Fazer quatro estrofe Com dez linhas Logo um Só uma altura E está na quarenta É como andam Falando quarenta barra Precisamente Interessante Então não vai ouvir essa música Quarenta barra COH-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- O bala e mil, e eu com bruxa click-clack e vou pra kill Mantém afastado, pouco ou fica contagiado Bom filho do povo velho, como é Jay, mas criado O nome é que está danca, está batido e pessoa Tudo me limita, tudo xente e sou à toa Vim com o novo esquema, sim, para pisação e é nome Jay ou flex, está regga, só meu nome Nó, 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 nó Nó, 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 nó Nó, 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 nó Nó, 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 nó Assim na batabai, niga fica com fadiga Viva na minha sombra, que levo sentença e mora na minha pé Talvez que salvação a monton Que te fica calado, que te fica fijado Que te fica só na da pabom Que te jove de quinta, que te missa de quinta Que te vive sem ambição De dia na jopa, de noite na jopa Cenas que me pega, camisa de preguiça Mas tem que tipos que te fica só na fit A solo que nunca, tudo e fora, tudo e shit Assim que no rap, só papa na língua A camisa pega texto, a mim seu sucesso Damas pra leba, vinho pra bib, manajas na rádio Tudo completo Bota fala, bota canta, bota manda Bota bifa, todo mundo sou pisado Mana fundi cabarrado, todos sons alebo Cheio de noias, a mim fundi de simão animal Joma maluca de caníbal Que te mata rapaz, que te come a rapaz Que te foda tudo mais com quem cai Nó, 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 Nó Nó, 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 Nó Nó, 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 Nó De palco, de quintas de júbio Um homem com mãe, com muita poesia Classe na fala, na face e magia Os tempos te passam, a cena está muda Amanhã pensamento, nada que muda Continua de quieto, homem de batalha De rimas, sniper, com um canto que se falha Domem liberdade, rapizem a vida Vai escolher passar o cano, já nem divida Por duvidar, punta mãe, produtor Me paga todo o som Amiga de produtor, niga Mixtape Ritmo e poesia Nó, Nó está no beta Arbaixo 40 barra Versos bem analisado E jovem entra muito bem na beat Este é o J-flex, Nó está com ele ali na Espaço Jovem. A boa também que não vinha a partir de Rádio Jovem Bissau, na 102.8 MHz, fica-se bem como a Nostalico J-Flex, para papiar sobre si carreira musical. Agora, você está ali na Marrocos? Boa estuda. Qual a área? Como faz? Bom, fazia logística e transporte, licenciatura, como licenciatura. E segundo ano, fazia comércio, comércio internacional. E como é que está a nascer a vida de J-Flex ali na Marrocos? Bom, podia falar, assuma tudo estudante, assuma a maioria dos estudantes, nada de especial, né? Estudo, estudo, dia a dia de diversão e de diversão. Não consegui, felizmente, adaptar, porque Marrocos é um país um bocadinho diferente de Guiné-Bissau, mas não fazia um esforço, não conseguia adaptar. E daí, não te leva a vida, dia a dia, normal. Bom, a gente vive essa realidade que a gente vive também. Como é que você conseguiu fazer gravação? Não sei como é difícil. Sim, um bocadinho difícil, mas a comandante tenta fazê-lo sempre, a hora que não está meio livre, meio, não podia falar assim, disposto também. Então, busca sempre um tempo, onde é que não consegui concentrar, concentrar a cabeça para fazer, para fazer, para escrever, e assim. Falando de produção, quem que está a produzir e como é isso? Bom, está a produzir num estúdio chamado Bertus Records, tinha produtor sem nome e Demká, e um marroquino, um jovem, muito bom produtor, e está a produzir em cena, sem problema, ainda está livre no estúdio lá, porque estúdio é caseiro, e nasci casa, e com coisa profissional, mas felizmente, não está a conseguir atingir o objetivo. Bom, eu falaria que é profissional, mas para que é que gente não vê tudo profissional? Para mim, é que não vê qualidade de outro mundo. Por que tem participação de outros gente, que está participando no trabalho, ou nem por isso? Te gosto ainda, nunca tem, não pude falar, o mix é brítimo, e fazia sem participação de outro rap. Quer dizer, você fazia coro, fazia rap, fazia tudo? Sim, eu ainda fazia tudo na minha música, eu ainda fazia tudo na minha música, e projeto, eu só que trabalhou, e mais ninguém. Até porque, talvez, quem escuta rap no estilo, e que chuna, e que engana falei, e que chuna. Esse próprio nem falou, é que escuta rap, e como é que está a falar? Bom, a mim não gosto mais de rap underground, não gosto mais de rap underground, e há. Um dia não a fazer um featuring. Ué, e que tem problema, e que tem problema. O que é que vou me atingir? Onde é que vou me atingir? Um dia vai passo a passo, um dia fazia uma coisa sentada, sem precipitar, mas não tenha claro, que não tenha objetivos maiores, né? Aquilo, talvez um dia, se deu uma pista em vida, com saúde, não podia atingi-lo. E para ser do claro, aí fazia um álbum, um álbum que não marca hip-hop guinense, um álbum que não tisse sanas de frente, um álbum que não chama a atenção de guinte, e assim, aquilo é que tinha maior ambição para hip-hop. Bom, não está, me faz um remarque, não vou tudo músicas que não ouvi, não está falando, não estou a ouvir manga de músicas, raperos, mesmo americanos, e tanto mais, está a usar palavrões mais na música, mas não vou trabalhar, pouco eu ouviro. Sim, de fato, de fato, bom, não pode falar com a etapa, depende de temas, mas temas que cantice, cantice, não é projeto, e temas, não pode falar assim, para alguém ouvir, e pensa, e entende. E com músicas, não pode falar, para diversão tanto, sim, não, e cenas mais social, um bocadinho social, e cenas assim, e talvez aquilo é que cantice, e que cantice palavrão, mas para ser verdade, não está a fazer, não está a fazer, não está a dar, tendo-lhe alguns males na música, e guinte se pode entender, como não, e estupidez ou não, não pode falar, para ser sincero, e só um palavrão, mas sim estupidez, e assim. Ok, e não vai ouvir, um outro tema, que fala, passa o microfone, passa o microfone, e como, aquilo, passa o microfone, e no momento, que está inspirado, o misto conta tudo, o único que é, que precisa dela, e um microfone, mais nada, deixa a bita rolar, pega o microfone, e com se chuta, mais nada, e só aquilo. Ok, não vejo, passa o microfone. na barra e choppa, o microfone está ligado, gosta com essa tropa, domina em a beat e flow, tipo quem que topa, super conectado, conha sonhas, conha mundo, sua cor de base, bom estilo e vagabundo, mas se deixa rola, tem cuidado, conha digas, porque tipo doença, mas sim, cura, sumacida, imortal, linha versus, imortal, linha song, e dia, que na base, é cá, não vai em a caixão, não deixa, é uma raça, mas em forma de lição, para guia, tudo rápido, uma nova geração, world school, Deus school, tudo bem unido, vontade de ouvir popla, na topo de montanha, mapa quila, não tem conjunta, nem campanha, faz hipopo um ganho, vai para fight, busca ganha, passa o microfone, danha folha, com caneta, mista, canta mista, conta tudo o sentimento, na luta contra tempo, pãngapirra, nem momento, 86 que nasce, mas calado, que namure, passa o microfone, danha folha, com caneta, mista, canta mista, conta tudo o sentimento, na luta contra tempo, pãngapirra, nem momento, 86 que nasce, mas calado, posse diferente, manda suéco, rap a cash, na meio de dilema, como sempre nota ganha, mangana julga homem, pelo facto de se escolha, minha missão, guimante bem focado, na minha folha, liberta minha mente, bem, busca tudo história, perto, jubi, vida sem glória, partilha minha mágo, faço rap a sem memória, cresce, nhe piz, nhe chota, nhe cab, soldado de verdade, foi prazer, com si boss, e lá nasceu, volume quieto, com benção, o pide pa bonigas, nunca cai na tentação, bem determinado, só na linhas, amor e compaixão, tudo pra camisa, dan na rapa, com o coração, venço tudo, olhos, uma álbum, aíê, passa-me grafone, danha folha, com caneta, misto, canta misto, conta tudo o sentimento, na luta, concedendo, panca pirra, nem momento, 86 que nasce, mas calano, que namorre, passa-me grafone, danha folha, com caneta, misto, canta misto, conta tudo o sentimento, na luta, concedendo, panca pirra, nem momento, 86 que nasce, mas calano, que namorre, vida e bem fodido, não te lembra em começo, não busca palco e microfone, sem jubi preto, não está na papia, com o J-Flex, o rap perguinense, que está ali na Marroco, cidade de Fez, o coração, ósica, bo dia, mas amanhã, não está na papia, desse carreira musical, ali na Espaço Jovem, na Rádio Gumbi, como sempre, o mundo tem nem armadilha, nos Estados Unidos da América, concretamente, no estado de Georgia, Atlanta, Cláudio Antônio Romal, está com o boss, junto com o J-Flex, J-Flex, não está, não ouvi passar microfone, não se viu como a Marroquina, tem outra linha, de produção, de música, a nível de música, como você está conseguindo entender, um outro, a boca para o produtor, já que eles é mais, a tocar músicas, mais leves, assim, bom, o produtor, o produtor é um bocadinho dinâmico, e um gajo bem, bem, bem flexível, com dedos, e com tudo, não está conseguindo comunicar, e para falar a verdade, ele tem uma dificuldade, um bocadinho, porque está para o francisco, está para o pessoal, só da Rígia, dialeto, ali na Marrocos, Mas não está conseguindo, não está conseguindo compreender muito, porque a mim está chegando com um objetivo, bem claro no estúdio, está entregar o beat, para analisar beat, para melhorar a qualidade do beat, depois não está a contar o cantos de rodo, que não tem nem, e canto, corre, e tudo mais, assim, depois, e põe só fones, para começar a registrar a música, quer dizer, botar papel de embocado, da Rígia, sim, e tem linguagens técnicas, que não estou usando, não está, 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 já vem, Jflex, no papel, bom, o papel de álbum, gostar, é sido o maior sonho, para ter um disco, um disco que revolucionar, nível de hip hop na Guiné-Bissau, é uma conta fazer, realizar sonho, quando? Suma, como falou, na tarde, passo a passo, antes de álbum, tem mais um mixtape, que não consegue, que não consegue grava, e pensa como, talvez, e pode ir para terminar, a produção pode ir para terminar, na Guiné, uma vez que, tem aí um bocadinho de, tempo ali na Marrocos, de tempo ali na Marrocos, e assim, mas, álbum, álbum, e um bocadinho difícil, e um bocadinho difícil, e ainda fica próprio, e um bocadinho contente com o rapaz, um bocadinho não, contente mesmo com o rapaz, que está na Guiné, mas esse ano, tenta trabalhar para álbum, porque, é editora que tem na Guiné, eu não entendo, e produtora, ele é um bocadinho limitado, e Guintes está a fazer um enorme esforço, Riemann acaba de fazer mais um álbum, que se segundo álbum, fica muito contente, gajo, não trabalha bem, e não trabalha duro, e fica muito contente, essa que é maior dificuldade, portanto, se não chega, não acha como é, não vai contar mais com que dificuldade, mas, não tenta lutar sempre, para atingir um álbum. Bom, nesse álbum, que eu não preparo para você, eu não tenho alguém na ideia, que eu escrevia, pelo menos, no meu canhinho, de como um dia, não faça um trabalho, com esse jovem, para se você entrar em álbum. E tem, e tem, e tem alguém cantado, me retiu na música, para ser do claro, e bom, que é mc, gajo, e gajo e forte, demais, gajo, gajo tem uma cabeça, de, não podemos falar, de rap mesmo, gajo e forte, e está na Rússia, parece, não é? E está na Rússia, sim. E não trabalha, não há algo, num grupo, com outros jovens, africanos, de outros países. Há dias, e mandamos música, não é? Exatamente, bunca, bunca, talvez, se não terem uma oportunidade, um dia, não pedirem para participar, no meu projeto, porque não gostam de ir, ele. Bom, ele também, e está ouvindo sempre, nesse nosso espaço, não pensei, não tenho oportunidade, de ouvir, se não ouvir no big up, bunca MC, não pode falar, como é, um ídolo, numéron de rap, Guinness. Ok, bunca, se mantém, para bom, mas não, ouvir um bocado, de, música, música, chama hip hop, hip hop, e que tem a explicação, se você pensa? Hip hop, hip hop, um papel, um bocadinho, sobre hip hop, lá, e, tenta, ti, ti, se, não pode falar, assim, realidade de rap, Guinness, tenta, ti, se, na realidade, lá, e fazê-lo um fusão, né, na tema hip hop, e assim. Ok, não, vejo música, depois, não, vim para vim, se já, não conversa ali, com o Jay Flex. com o Jay Flex, no mic niggas, com o mixtape, ritmo e poesia, a mixtape, profecia de rap, nense, é falaba de a voz, como é na gloom, é pontaba de a voz, como é um dia, na tiga, não, yeah, yeah, go, e copa a minha própria, dando o som que pega a maito, e taxa num batido e leva a voz para tudo o frente, busca, toca o pito, busca, toca o dano na mente, faça-lhe a mensagem e cria um coração valente, honestamente, canta tudo a realidade, da moral, a mano, ser o espelho da verdade, oculta mal e erro e cunha ajuda se acabou conta, fogo de ser dentifilo, é bom vida, fuma a folha, as mães com palavras, quinto-se uma lava, guardado dia e noite, noite e dia só na rua, na tenta leva no cultura, por pegar em altura, se o paco briga, pra si mesmo, óbvam-se de cultura, bala, matem ligas, mas são sons imortal, esparo foi fatal, fossem ligas de internal, é se sou exemplo de hip-hop e sacrifício, a voz e passa tempo, já para nós dizem o ofício, não ganho faz nada, man, é job e mesmo assim, mercado muda tudo, e ele estoura, aquilo é state, se o hack e balibena, continua com espada, se o hack e balibena, pega escudo e fé na arena, quem que bom guerreiro, cataceta, aumenta, busca e abre a conta, porta de tijado, com a manga de pergunteito, uma chavinha de alento, quero ou não, na tego aceito, um minuto de silêncio, suficiente para um galho, evangeliza a voz, e nunca pega nenhum bíblia, quem que me pega, é o microfone, você é o meu nome, J.K.T. é gêmeo, fotocópia e um clone, disponível no momento, em que tu e estou com nota, rádio, sou fechado, gosto rápido, essa da cota, batendo a suba do zé, sonho, eu gosto por DJ, tem que vos saber, mando, sou na level play, J.Flex, On The Mag, esse também é inglês, é um bocado, música, que é uma hip-hop música, que não vi, sim, é no espaço de 10 minutos, que sempre não está a dedicar, para raperos de Guiné-Bissau, artistas em geral, que não está a dizer ali, papapia e coelha sobre, se criatividade musical, ali, nesse nosso espaço jovem, J.Flex, nossa narrativa final, de nossa conversa, e J.Flex, você tem alguma dificuldade, como você supera? Ou tudo está, por enquanto bem? Eu estou focalizando em hip-hop, eu estou focalizando em hip-hop, porque o trabalho, o está sempre para evoluir, o trabalho está sempre para evoluir, eu estou focalizando em hip-hop, e dificuldade, como pode falar assim, e entra em diferentes beats, porque as hip-hop, para mim, melhor hip-hop, que é o que pode ter, e que não tem nada, que pode superar, mas, ultimamente, o Guinte também tem estado, ouve mais músicas comerciales, músicas, como pode falar assim, comerciales, mas, para mim, o que é que a Missy tem, é vantajoso, na minha maneira, e muda certo o estilo, ou adaptando certos beats, e adaptando certos beats, para mim, aquilo é uma coisa muito, muito valiosa, insana a trabalhar, para aquilo, e um plus, e uma qualidade a mais, na minha, na minha coisa, para mim, a minha gosta sempre, de agradecer, ou, de reconhecer talentos, de Guiné-Bissau, a boca de sair de linha, gostar nessa linha, até falar o mesmo, parabéns, para que gostaram de fazer, para que, a mim, não ouvi, tudo, músicas que eu ouvi, para mim, vale a pena, e continuar nessa linha, a pensar, vou não conseguir um dia, o sonho, como vou me assistir, mas, para não despedir, vou deixar, um frio, naquela música, como vou me assistir, 40 barras, em casa, a mim, não, não, não gosto, de 40 barras, 40 barras, 40 barras, e um bocadinho, divertido, de música, mas, acho que, uma, e que vale a pena, para não repetir, mas, não pode dar outro, freestyle, e, e, depende de, da escolha, e, assim, não pode falar, com o punho, de soldado, que não pega o microfone, confiança, na minha fala, mas, um arte, na minha nome, dias de batalha, finalmente, na maquete, com o distendimento, da pete, me de play, na minha cacete, desde muito tempo, um foca gueto, com o talento, holofote branco, lume adiante, lume a meta, sem complexidade, incerta nome, incerta estilo, novo identidade, calça e camisola grande, hipop, livro aberto, cada folha, um lição, biblioteca, e underground, sin a rima, sem cifrão, nunca julga ser superior, a outros rapes, qual school, e new school, mas sempre cool, mantenha para tudo, Guinness, para tudo, para tudo, fãs de hipop, um big up a DJ Bangas, um alguém que tem estado, tio, na divulgando trabalho, e, assim, obrigado a tudo, yeah, obrigado, obrigado, Cláudio, uau, uau, e, para os ouvintes que estão ouvindo, a partir de, gumbi.com, bom, graças a ti, para a boa disponibilidade, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário local, de que você está nela, e também, abocando o robinho, na FM, 102.8 MHz, Rádio Jovem, Guiné-Bissau, sendo, muito bem-vindo, e também, na agradecidade, boa companhia, Cláudio Antônio, rumo ao cabo, e na ficha, com essa música, de J Flex, último que lança, e chamá-la, assim, cara, lixada, no bi, é som, até lá. J.O. Flex, man, e um som, níga, set a for a scene, rap, ne pop, man, e um bom, níga, você está bem-cassim, bom, misto, boom, já, lê, ne chão, níga, você está bem-cassim, talento e shotgun, clí, plá, pô, níga, te sustim, J.O. Flex, man, e um som, níga, set a for a scene, rap, ne pop, man, e mim bom, níga, você está bem-cassim, bom, misto, boom, já, lê, ne chão, níga, você está bem-cassim, talento e shotgun, clí, plá, pô, níga, 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 sentinela, só no que te tenho, hoje eu te fico, níga, sonho, catapim, tipo sentinela, de cartel, dos favelas, anda, guarda, ben, a vida, para que chico, toma conta, life, tipo shit, toca, gita, nega, ping, e pensa, da banhada, pega, taco, me de pé, e pensa, tá na cela, leva balas, uma zema, pequeno e ganha, luta, só para não ter fé, rap, pinhadon, na maica, minpon, na escrevi, minha song, sem arte na mão, rima na capela, deixa beat, senti flow, se ela fala com o megacho, bem para fazer show, como tempo e dinheiro, dinheiro e poder, muito ficha boca, angucinha de ver, se o filho fosse a venda, nada o canadão, deixa da pa amigo, ninguém ganhado com o falang, se bebo não fala com o majei, gata baixa, cabeça para ninguém, com o majei, gata bicha, nada peca brinco, majei um fudido, se bebo não fala com o majei, um bandido, mas tem que ter com o cedo, para o espírito, pode ter, gata binda mil, mam, pode binda cem, me tem paca, na minha bolsa, move e baila, passa a noite, na minha bota, e o que dama de Belém, a dama são de goth, manga deles, Jack Dana, nega me de pinta, nega buna sana, se não vi comercial, toma keys virtual, facebook está na moda, lembrada de essa foda, de tipo do luxo, cara me deixou, não fuga a dama, ela na tuga, que lê que a minha lança, minha lança, men e rap, vai para diante, busca top, faz em bom hip-hop, inimigo toma foca, rap em minha lança, longe a boa alcança, faz em bom hip-hop, inimigo toma foca, inimigo toma foca, inimigo toma foca, J.O. Flex, man, e um som, nega, seta fala assim, rap, nipop, man, é mim bom, nega, sabe bem que sim, bom, estou e pum, e a alana chão, nega, eu passo de jovem, e nem chato, can, clipe, rap, nega desistir, J.O. Flex, man, e um som, nega, seta fala assim, rap, nem pop, man, é mim bom, nega, o sebe bem que sim, bom, Mr. Boom, e a alana chão, nega, o que an'a consegui, talent, vi shokin, clipe, rap, oh, nega desistir, J.O. Flex, man, e um som, nega, seta fala assim, J.O. Flex, man, e um som, nega, seta fala assim, rap, nem pop, man, e a alana chão, nega, o sebe bem que sim, bom, e a alana chão, nega, focar na'a consegui, talent, vi shokin, clipe, rap, oh, nega, desistir.